O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. A vacinação contra a gripe encerra às 17 horas desta sexta-feira em Tapes. Segundo informações de todo o grupo prioritário, crianças e gestantes ainda não atingiram a meta de vacinação e devem aproveitar esta sexta-feira para se vacinar, dirigindo-se ao posto de saúde centro e ficar prevenidos contra a gripe. Até a última sexta-feira, 76,89% do público-alvo já havia se vacinado, valor muito próximo dos 80% estimados como meta.